Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Central anuncia que lançará cédula de 200 reais agora no mês de agosto. Pois é, deu o que falar, tá dando o que falar essas cédulas de 200 reais com vários personagens, pessoal, tá na internet colocando foto de cantores, foto de cantoras, de animais e por aí vai. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi, todos inscritos do canal Alta Renda. Meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre. Eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada, Leandro. Continue assim. Gente, o Banco Central anunciou que vai lançar então uma cédula de 200 reais. Vamos a nota e depois vamos às conclusões. Banco Central anuncia que lançará cédula de 200 reais em agosto. Nova cédula foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Terá estampado um lobo-guará. Imagem da nova nota será divulgada no fim de agosto, quando começará a circular. O Banco Central informou nesta quarta-feira, 29 de julho, que o Conselho Monetário Nacional, CMN, aprovou o lançamento da cédula de 200 reais, que terá como personagem o lobo-guará. De acordo com a instituição, a nova cédula deverá entrar em circulação no final de agosto e a previsão é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de 200 reais em 2020. É a primeira vez em 18 anos que o Real ganha uma cédula de novo valor. O anúncio do lançamento da nova nota provocou vários memes nas redes sociais. A diretoria da administração do Banco Central, Carolina de Assis Barros, afirmou que a nova cédula ainda está em fase final de testes de impressão e que é boa prática internacional. Recomenda que não sejam revelados os elementos da cédula até estar pronta. Por isso afirmou, não foi divulgado em mais de uma nova nota de 200 reais, o que será feito no final de agosto. Atualmente, há seis tipos de cédulas em circulação, né? 2 reais, 5 reais, 10 reais, 20 reais, 50 reais e 100 reais. Carolina Barros afirmou que a instituição está atenta à demanda da população por mais meios circulante. Se a demanda existe, a gente precisa atender. A gente não sabe por quanto tempo essa demanda adicional por dinheiro vai durar, declarou. Segundo ela, em momentos de incerteza, como atualmente, durante a pandemia do coronavírus, as pessoas tendem a fazer saques e acumular dinheiro. Isso não é um fenômeno do nosso país. E isso gerou um aumento expressivo de demanda nas casas. Impressoras declarou. Aí vocês estão vendo as imagens de 100 reais, 50, 20, 2, 5 e 10 reais. E aí vocês estão vendo esses memes aí que fizeram na rede social inteira, está todo mundo comentando, zoando aí, se divertindo com a nova cédula de duzentão que vai ser lançada agora no mês de agosto. Eu acho interessante, uma porquê, o que foi divulgado na nota realmente, eu vou deixar na íntegra essa matéria para vocês aqui embaixo do vídeo, mas realmente a população está realmente fazendo saques em dinheiro, mantendo dinheiro guardado, tirando dinheiro dos caixas e deixando em casa, devido à situação que estamos vivendo, o pessoal está na incerteza do que vai acontecer e muitos estão com medo realmente de manter dinheiro em caixa e por isso vem acontecendo essa falta de dinheiro que nós estamos sentindo aí, essas cédulas. E agora com 200 reais, provavelmente agora colocando nos caixas aí duzentão e a pessoa vai pedir trezentos, quinhentos, mil reais, vai sair notas aí, cinco notinhas de duzentos, por exemplo, para mil reais, é muito mais fácil que várias notinhas de vinte reais, cinquenta reais, dez reais, cinquenta reais. Então, está de parabéns aí pelo lançamento, vamos esperar realmente para a gente ver a beleza que vai ser essa nota de duzentos reais e aí sim podemos ter comentário então referente a esse lançamento em dezoito anos, hein? Primeira vez que o Real ganha um presente aí, né? Depois do seu lançamento de dezoito anos agora, chega uma nota de duzentos reais. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora ganhando o nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.